Fim de ano, festas natalinas, época de energias boas e de doar sangue, é um momento do ano em que precisa muito de doadores, então a gente tem que ter essa disponibilidade de possuir uma ética de gratidão à vida e ter essa ação de proação pelo bem coletivo, pelo bem das pessoas, pela saúde, pela vida, especialmente pelo próximo. E aqui no Hemocentro de Quirinópolis, eu aproveito para desejar um Feliz Natal a toda a família do Emô, especialmente ao Hemocentro de Quirinópolis, a pessoa da Ivone, da Edileuza, da Luana, de todos os funcionários, que inclusive me deixaram muito feliz, me deram um presente de Natal porque me enviaram fotos da doação do meu filho Caçula, o Dilson Neto, que veio voluntariamente fazer a doação no Hemocentro também, então é um sinal de legado de vida, de exemplo que move, e é isso que o mundo precisa, que as pessoas precisam, que essa energia pelo bem contamine a sociedade e faça que traga reflexo positivo para todo mundo, especialmente para a nossa natureza humana, que traga reflexo na natureza de toda a terra, que é a natureza divina de Deus também. Feliz Natal a todos!